NPN é a gang nigga Yeah, OG, a music Don't pass a friend nigga stay back Vê se é pro ala pro real rap Tempo tá pra sair e niggas still fakes Isso é bem evidente bem nas vossas faces Drei descontrolados como marionetes Mas eu tô cagado pelos pivetes Tô interessando aos seus piriguetes Que em privetes fazem bouquetes Niggas eu arrasto esses gajos que não fazem um bocado E o que eu faço quando eu tô relaxado Niggas eu não maio, avanço esses putos Não me cantes quando o assunto é eliminar esses ratos Niggas, outra facda dos cú e esses grupos Que no vale é metade, a metade do centavo Niggas me enfrentaram e tá no carro embriagado, acelerado Com todos niggas e o airbag desativado Niggas tão todos assustados Com esse x-tix que eu trago E por que eu faço frente ao diabo Com linhas mais quentes do que o zango Eu piso minhas cheiras como bicho Não tem efeito, nada produtivo Apenas só ruído pro ouvido Com esse vosso rap que é lixo Não encostem com esse cheiro negativo